O cantor João Gomes publicou nas redes sociais uma foto onde aparece embalando Jorge, o seu filho de 15 dias, fruto de sua união com Ari Mirelli. O cantor estava ao ar livre com o bebê, à beira de um rio e com o sol baixo ao fundo. Na legenda da postagem, ele escreveu um texto. Meu anjinho da guarda meu pedaço de tudo meu mundo tão pequenininho em teus braços um pouco de carinho. Começou. No seu ninho um abraço mais seguro, arruma um jeito de ficar um pouco mais dizer que você é meu rapaz e contigo eu sou menino. O destino deixou eu ser seu pai e nunca mais eu discuto com o destino. Continuou o cantor. Vamos agora acompanhar o passeio de João Gomes e sua família. Aproveite e se inscreva no canal se gostar de acompanhar essa família linda e não esqueça de deixar seu like. E aí, gente, ele é apaixonado pelos deteus, a gente tem noção do jeito que ele se sacia aqui nesse alimento diário. Que é isso aqui. É, menino. É a agonia, ninguém toca no dete dele. Você já tomou seu banho, agora a mamãe vai tomar o dela, viu? A mamãe precisa tomar um banho também. Agora você tá todo cheiroso aí, mamãe. Fedorenta. A mamãe vai tomar um banho, tá bom? Gostosinho. O bebê já mamou, já dormiu. Agora eu vou colocar um filminho pra assistir e pegar no sono também, porque aqui é assim, ó. Ele dorme, aí acho que ele fica acordando entre 3 em 3 horas, ou se não, de 2 em 2. Mas, ele hoje tá dormindo bastante, então acho que é isso. Acho que entre 3 em 3 horas ele vai acordar, a mamãe vai dormir. Aí, vou aproveitar pra dormir também. Fique que vai dar um cheirinho nele, tu consegue? Isso, perfeito. Consegue, me consegue mais perto? Perfeito. Consegue de novo, sorrindo. Depois não lava a roupa. A mãozinha dele. De novo, a última. Isso. Oi! 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 Mamãe, tá ficando maluquinha. Pois é. Acabou o ensaio, né? Que ui um. Acabou o ensaio, agora nós vamos descansar. Não é isso? Gostosinho. Minha gente, deixa eu dizer a vocês. A gente tava organizando pra saber o tema do meu adversário de Jorge, né? E aí, a gente tava com a ideia, que vocês já imaginam, do primeiro. E aí, hoje, a gente recebeu um presentinho que foi a confirmação. Porque foi uma roupinha bem linda. Vou mostrar aqui a vocês. E aí, menininho. E aí, tá olhinho de mamãe. Ei, laringa. E aí, laringa. Nada mudou. E aí, menininho. Minha gente, hoje, a gente deu uma voltinha. A gente foi na chácara lá nova. E agora a gente veio pra roça. Vai enrolar um negocinho aqui. E o nenê tá dormindo. A gente vai beber o jantar aqui na roça. O nenê está... Deu pra cansar hoje, viu? Vou mostrar as fotos. Tô falando bastante porque ele tá dormindo. Mas eu vou mostrar as fotos de hoje, como foi pra vocês. E aí, gente. E aí, vai pra gravar. A gente vai pra gravar. E aí, vai pra gravar. E aí, vai pra gravar.